De manhã subi, eu salto do ninho e vou para a paragem De bandolete, à espera do sete, mas não pela viagem Eu bem que não criei, mas um certo dia a vi o passar E o meu peito cético, por um pica de elétrico, voltou a sonhar A cada repique que soa, do clique daquilo ali cá No modo fornético, o peito cético toca a reparte Se o trem descarrila, o povo refila e eu fico no sino Pois um mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão Pois na carreira, desta vida vai Mais nada me dá, a pica que o pica do sete me dá Que triste vai dar, é que itinerário tão infeliz Cruzar meu horário com o de um funcionário De um trem da carril Se eu lhe perguntasse, se tem livre de paz, se preocupe em todo alguém Vá-se lá saber, talvez eu lhe obliter o peito também Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão Pois na carreira, desta vida vai Mais nada me dá, a pica que o pica do sete me dá Vá-se lá em que fica o meu coração Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão Pois na carreira, desta vida vai Mais nada me dá, a pica que o pica do sete me dá Mais nada me dá, a pica que o pica do sete me dá Mais nada me dá, a pica do sete me dá, a pica do sete me dá